A SENSITIVA MULHER Só para você pensar mais um pouco. A sensitiva mulher tem mais capacidade de adaptação. Sabe por quê? Maternagem. É o temperamento maternal. A maioria de tudo quanto é médio, efeito físico, mulher, que eu vi, foi mãe durante vidas e vidas. Aquilo plastifica o processo e mexe com ela. Você quer maior plastificação do que a ectoplasmia genética da mãe para o filho ou para a filha? Então pensa nisso que você vai começar a entender. Então tem alguns fenômenos que a questão do gênero, ele influi na produção daquele fenômeno. Tipo, pré-mãe talvez, não sei se seria um dos fenômenos. Esse é um dos piores. Tá. Monólogo psicofônico que você falou. Agora, para os fenômenos para a personalidade masculina. O que você vê? Quais seriam aqueles que influenciariam mais? Não. Que depende do gênero masculino. Aquilo que tem a parte de fêmea tem a parte de macho. Ou isso tudo. Monólogo psicofônico. Tanto uma coisa quanto outra. O negócio mexe com um monte de gente. Você falou que o monólogo, por exemplo, seria mais predisposto para uma mulher. Não, aqui. O monólogo pode ser um homem que recebe uma comunicação de mulher. Ou um homem que recebe uma comunicação de homem. A mesma coisa e vice-versa. Uma mulher que recebe comunicação de mulher. Uma mulher que recebe comunicação de homem. Agora, joga isso tudo fora que eu falei. E vamos começar tudo na estaca zero. Tábua rasa. Esse negócio de sexo para a consciência é besteira. Se for a consciência avançada, evoluída, não tem nada a ver com isso. Então é besteira. Não é por aí. Agora, precisa de ver como é a vida da pessoa durante a seriex teologia. O processo todo da serialidade das vidas sucessivas humanas. Isso é que tem que ver. Então, por exemplo, se ela teve muita maternagem no último milênio, ela tem uma capacidade, então, violenta, muito mais, de aprimorar o processo. Por exemplo, a hora que eu falo que a filipine, lá, a veronesa, é boa na estrutura dos processos, que isso aí é igualzinho que eu não gosto de mandar as coisas assim. Estruturar o processo da parassubstância extrafísica para plasmar as coisas. Está na cara que essa foi muito materna ou maternal. Mexeu com muita maternagem durante muito tempo. A minha mãe, por exemplo, ela se adaptou muito a essas coisas quando ela começou a fazer lá o trabalho de assistência. Divido o processo da maternagem dela. Porque ela tem uma coisa positiva. A maternagem com a docência. É igualzinho o homem, por exemplo, que tem a área da saúde com a docência. Isso potencializa uma coisa, potencializa a outra. São pequenos detalhes que você não vê em parte nenhuma, que ninguém fala. Precisa pesquisar mais. Igual, por exemplo, tem a maternagem que esteja dentro da área da saúde, da mulher, por exemplo. Isso tudo também é muito sério. Não tem que ver. Você fala, então, que o corpo da mulher é mais sofisticado. E na questão parapsíquica isso vale muito. Que a gestação humana é uma forma de materialização, né? Ela já tem um treinamento. A biologia, nada mais. É o que materializa a gente aqui uma temporada. Agora, eles fizeram um jeito de fazer uma materialização que pelas linhas da biologia pode ser reproduzida. Que isso é o fenômeno da materialização. Só que tem que o fenômeno da materialização lá, ele ainda não virou profissional. Ele é de amador. É esporádico. Você está entendendo como é que é? Agora, a genética não. Eles criaram o fenômeno. O povo não entende isso ainda. Se a gente, eu comecei a falar isso do espiritismo, o povo achava ruim. Não entendia nada. O povo não entende bem isso. Mas coloque o parapsiquismo acima do resto. E coloque o processo da sexualidade abaixo de tudo. Vocês vão começar a entender. Pensa bem que você vai ver. Então, o que é o processo, por exemplo, da reprodução humana? O que é o problema da gestação humana? Nada mais do que uma materialização definida dentro de determinados componentes específicos, bem óbvios. Sem dúvida. Agora, era isso que eu falava, por exemplo, aquela minha amiga lá do Rio, que ela saía do corpo, fazia as projeções, deu meu livro, aquelas coisas todas. Então, ela viu primeiro uma menina que ia ser filha dela, conversou com ela antes, fora do corpo, depois é que ela ficou grávida. Na segunda, ela teve mais experiência ainda do que na primeira, sabendo de tudo antes. Então, eu falei com ela assim, ó, isso lá em casa. O Arthur era pequenininho, então tinha o aniversário dele, esse foro estava no playground. Então, eu conversei com ela umas duas horas lá, a menina pulando, e eu conversando com ela, nunca pude esquecer aquilo. Depois disso, ela chegou até a escrever livro, tem lá embaixo. Agora, ela entendeu alguma coisa, mas ela, sob certo aspecto, ela entrou mais pelo lado de emoção, de artista. Sabe como é que é? New Age, essas coisas todas para fazer, não é? Foi uma pena. Se ela tivesse estudado mais o processo, ela iria longe. Agora, é o problema da materialização bem sério. Então, veja, a materialização aplicada aí, na projeção, na maternagem, e o entendimento, o entrosamento de uma coisa com outra. Isso é impressionante a gente pensar. Agora, o caso dela é o seguinte, como mãe, ela estava ótima, porque ela já sabia tudo o que ia acontecer, que filho ia ter, de que modo que era, como é que foi. Agora, eu sentei lá e conversei com ela umas duas horas para mostrar como é que era o meu filho. Como é que eu sabia que era o meu filho? Antes, fui falar para a minha mulher como é que era, o jeito que ele tinha que ser criado, para ele escapar dos processos de alteração que ele teve na vida anterior. Então, fui explicando isso tudo para ela. Eu vi o meu caso e é pior ainda do que o dela. Você está entendendo? Escuta, quem é que primeiro vai lá e arranja um filho, depois vai arranjar uma mãe para o filho? Isso aí é, eu sou uma exceção. Agora, eu preciso saber muito isso. Há uma reversão de procedimentos. A cultura parapsíquica, então, na ciência, não permite fazer a homologia entre a gestação humana e a materialização. Não. E eles, então, combatem a materialização e entendem a gestação humana. Atualmente, eu não sei. Aqui, entre vocês, eu acho que nós já podemos conversar nisso. É engraçado. Agora, no espiritismo, só faltaram me bater. Olha que eu comecei a expor isso. Porque é uma coisa tão óbvia, porque é o mesmo fenômeno. Agora, o malo, pior da história não é esse não. E olha, a história é que os eletronóticos são todos boboca, que estão muito afastados da realidade. Eles também não estão errados. Eles estão no outro extremo, muito lá adiante. Mas vão acabar chegando aqui. Não tem jeito. Outra coisa. Não adianta eles se mexerem. Fazer xixi pelas pernas baixas. Se esforçar. Que não vão mudar nada. Eles têm que seguir os princípios que tem no universo. E o princípio do processo do parapsiquismo, ele é básico. E supera tudo quanto é elétrico. O esplendor daqueles fenômenos parapsíquicos do século XIX, de materialização, materializava a pessoa com o coração batendo, com veia, com tudo. Podia tirar a temperatura do corpo. Quer dizer, é o mesmo fenômeno da gestação humana. Isso é igual a que o caso também, lá, que o nosso amigo lá de São Paulo chegou a ver em Paris. Materializou. Era um casal com a pantera dentro da sala. Todo mundo viu. Agora, o melhor da história. O casal era pelado. Nuno. E eles viram isso tudo. Agora, não registraram muitos fatos, porque criava cedema demais. Ficaram calados com o assunto. Eu tive com a pessoa que viu tudo. Eu já sabia por outra que aquilo existiu.